A suspeita que ele tenha engasgado com o leite durante a madrugada é que o pai da criança o amamentou com a mamadeira antes de dormir. Quando acordou, ele já percebeu que o bebê estava com a cor diferente. Acordei de manhã, a primeira coisa que eu sempre fiz foi acordar e ir no berço, né? Na hora que eu cheguei no berço, ele estava todo roxinho. Daí a gente tentou até fazer uma respiração boca a boca, que perguntou para o rapaz do SAMU, né? Daí nós começamos a fazer uma respiração boca a boca nele e foi fazendo assim no pulmãozinho dele, mas não voltava. A situação ocorreu durante o fim da manhã de sexta-feira no conjunto Sonho Meu. É o primeiro filho do jovem casal. Eles chegaram a acionar a equipe do SAMU, que encaminhou a criança até o hospital Nossa Senhora Aparecida. Minutos depois, o médico informou que o neném já estava em óbito. Ele saiu bom. Até ontem mesmo ele estava bom com a gente lá. Ele estava brincando e tudo, a gente colocou ele no sofá, estava assistindo televisão junto com a gente, estava se divertindo um monte. Daí normal. Daí nós chamamos a ambulância. Daí tinha uma amiga nossa lá, ela começou a fazer massagem nele e ele não voltava. Daí o ambulância chegou lá, nós levamos para o hospital. E aí o médico começou a fazer massagem nele. Fez respiração boca a boca e massagem no pulmão. Daí nós chegamos lá no médico, o médico falou que ele já chegou em estado em óbito já. Daí o médico chamou nós lá, nós fomos lá. O médico falou que o leite pode ter voltado para cima e entrou no canal do pulmão. Daí ele morreu, deu parada da cardíaca nele. Mas ele já tem um sopro no coração já. Daí até agora, né? Está esperando o Laudo sair para ver se é isso mesmo que deu mesmo nele. Um boletim de ocorrência foi registrado para a liberação no hospital. O corpo foi recolhido durante a tarde e encaminhado até o ML de Umarama, que deve apurar as causas da morte. Como a incidência de engasgo é maior em crianças com poucos meses de vida, o corpo de bombeiros deixa as orientações. Principalmente a supervisão do recém-nascido e quando ocorrer uma situação de afogamento, virar essa criança com a barriga para baixo, deixar sobre o antebraço e dar algumas palmadas ali e verificar se a boca foi desobstruída as vias aéreas. Simultaneamente já liga para o corpo do bombeiro e já faz a manobra.